O governo recebeu hoje o equivalente a 101 milhões de reais do governo federal como ajuda financeira para o combate à covid. Eu anunciei isso em primeira mão nesta madrugada no meu blog, nos últimos quatro dias, ou seja, sexta-feira para cá, o governo já recebeu 195 milhões do governo federal de ajuda financeira para combate à covid-19. Ou seja, o governo não tem desculpa para não ajudar os municípios no atendimento aos pacientes da covid-19. A situação é preocupante. Os órgãos públicos, apesar de estarem aí nessa questão das medidas restritivas, e ontem começaram a flexibilizar, eles negligenciam, em certo sentido, a incidência da covid no estado. Só para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais registrava ontem 12 mil casos, 12 mil contaminados, o estado de Minas Gerais, ontem. Minas Gerais tem uma população de 21 milhões de habitantes. O Tocantins registrava ontem quase 6 mil casos. O Tocantins tem uma população de 1 milhão e 572 mil habitantes. Ou seja, Minas Gerais tem uma população de 14 vezes a população do estado de Tocantins e tem apenas 2 vezes o número de casos do estado de Tocantins. Se para, em Minas Gerais, nessa proporção aí, dá um caso para cada 1.750 pessoas, aqui no Tocantins, essa proporção é um caso para cada 250 pessoas. Basta dividir o número de casos aí pela população do estado. Isso é estatística. Então, assim, o Minas Gerais tem 14 vezes a população do estado de Tocantins e apenas o dobro de casos, 12 mil casos. O Tocantins tem 1 milhão e 572 mil habitantes e já está aproximando, deve chegar hoje a 6 mil casos. Por aí você tem a gravidade do problema de saúde pública por que passa o estado de Tocantins. Esses 195 milhões aí, o governo recebeu de sexta-feira para cá, com ele o governo pode fazer o hospital de campanha para prevenir isso, porque a situação é grave. Para você ter uma ideia, se você pegar os números de 8 de maio de 2020 e comparar com os números de 8 de junho de 2020, os divulgados ontem, o Tocantins cresceu o número de casos nesses 30 dias em 5.500 novos casos. Mortes, ele passou de 9 mortes lá no dia 8 de junho para 108 mortes ontem. Significa que teve 3 mortes por dia nos últimos 30 dias no estado. É um número impressionante. Araguaína, a situação é trágica. Já se assemelha a uma tragédia a situação de Araguaína. E não se vê uma ação mais enérgica do poder público ali para ajudar o prefeito Ronaldo Dimas, que está lá lutando para tentar atender os pacientes. A expectativa, pelo que a gente percebe, é que tanto o governo e a prefeitura acham que já estamos no pico. Não estamos, veja bem. Um estado em que o número de casos cresce 5.500 no mês e 99 mortes no mês, é um estado grave. Então, ele precisa de cuidado. Então, esse recurso que chegou aí, o governo, evidentemente, vai ter que fazer uso dele para instalar os hospitais de campanha. Porque ele disse que cada hospital ia custar 12 milhões de meses. Então, esse dinheiro era suficiente para isso. O governo agora tem condições de fazer um trabalho melhor junto com os municípios, que é a sua obrigação. É a sua obrigação. Cidades como Xambioá, Darcy Nova, a situação está periglitante. Ou seja, daqui a pouco vai ter mais casos que no mundo de habitantes. E não se vê nenhuma atitude mais enérgica, mais dura, mais prática, para tentar reverter isso aí como fechamento. Muito pelo contrário. A gente vê aí o governo e as prefeituras incentivando a flexibilização. Então, é uma atitude imprudente das prefeituras e do governo na atual circunstância, não é verdade? Porque o Tocantins ter, proporcionalmente, mais casos que Minas Gerais é uma situação que mereceria uma reflexão. Como eu disse, Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes. O Tocantins tem apenas 1 milhão e 532 mil. Minas Gerais tem 12 mil casos. O Tocantins tem 6 mil casos. É inescapável a avaliação de que nós vivemos uma tragédia. E que, mediante as ações das prefeituras e dos governos, muita coisa está sendo negligenciada. E se acontece isto, certamente, nos próximos dias ou mês, a população sentirá um efeito pior. A tragédia, certamente, vai aumentar. E mais mortos virão. Porque 99 mortos em um mês no Estado não é um número qualquer, não é verdade? Bom dia para você!